já envolvendo também práticas ou rituais, o que você passa, eu vejo que é muito do coração mesmo, na presença, mas tem práticas e rituais que você costuma recomendar ou fazer para si mesmo, ou como pai, ou para os professores, seja meditação, oração, enfim, jejum, algumas práticas e rituais específicos que você tenha ou que você recomenda para se conectar mais com o autoconhecimento mesmo, com a dor do outro. Eu acredito que uma das coisas mais importantes para poder crescer é começar a se habituar a uma ideia de um terceiro cara que anda comigo, isto é, o primeiro sou eu, no meu físico, na minha existência, com a minha idade, o segundo eu é aquele que faz experiências, e todo mundo faz isso, cada um tem uma vida e faz experiências, e a maioria das pessoas não tem o terceiro eu, que é aquele que observa, isto é, esse que observa, ele enxerga a existência daquele que aqui está com esse corpo, com essa idade, enfim, não, com esse gênero, ele vai fazendo experiência na vida, mas o que acontece? Não tendo o eu observador, ele não tem compreensão da experiência, e daí o que que há? Ele acredita no que vive ou não vive. Quando a gente aprende a se auto-observar, eu nunca vou me dar sossego até que eu não abraça tudo que eu tenho vivido e, assim, reconhecendo, eu vou ser gratuito por ter vivido ou me coloco numa condição de pedir perdão por aquilo que não foi vivido e não foi compreendido mais. Então, eu sempre penso assim, uma das coisas principais é poder um dia cair a ficha de que se eu não me observo, eu não compreendo o que eu vivo. E não compreendendo, eu não posso dizer que eu cresço, porque eu só cresço na medida em que eu confiro o significado, a minha existência. Os próprios filósofos existencialistas, eles falavam muito disso, entre a existência e a essência. A gente vem com uma essência e tem uma existência, mas a existência é a primeira coisa que eu tenho para depois, através dela, alcançar a minha essência. Mas eu só alcanço a minha essência se eu observar a minha existência, porque vai ser a minha existência que vai me dar o material para ser interpretado, para chegar até a minha essência. Então, essa é uma coisa. E, para isso, tem alguns caminhos. Por exemplo, no começo eu não sei fazer isso sozinho. Então, quem poderia me ajudar? Um terapeuta. O terapeuta não é necessariamente o cara que vai lá e te dá uma receita. O terapeuta é o observador que ainda tu não tem. Tu vai pagar um observador para te enxergar. Mas esse terapeuta tem que ser bom a ponto de, gradualmente, fazer com que quem observa agora não sou mais eu, o terapeuta, mas tu vai te auto-observar. E tu só vem conversar comigo quando tu não consegue enxergar através da tua observação, que daí tu precisa, talvez, do auxílio de alguém. Então, no começo é muito bom ter alguém também que nos ajude a fazer isso. E hoje, com essa nova visão de terapeuta, que não é mais aquele que simplesmente detém uma ideia de conhecimento da psicologia, mas da abrangência, digamos assim, da totalidade, da essência de cada pessoa, é fácil fazer isso. Por outro lado, também, isso tudo comporta algo também muito prático. Por exemplo, há que se fazer alguma coisa com o corpo. Isto é, cuidar do corpo. Como assim? Cuidar a alimentação, cuidar o descanso e, particularmente, cuidar do corpo as expressões que ele dá para que eu possa me enxergar. Tipo, nós não temos um... A gente fala que a gente tem uma alma, mas, na verdade, a gente é uma alma. A gente tem um corpo, pois aquilo que eu tenho, um dia não vou mais ter. O corpo é a materialização da minha existência. Tipo, se eu quero me conhecer, eu preciso olhar para o meu corpo. Se o meu corpo dói muito, onde é que é que dói mesmo? Da minha alma. O que está acontecendo? O que está me deixando triste? Se o corpo, ele começa a ficar muito rápido, é a alma que está perdida nisso. Mas também se ele está muito devagar, né? Não no sentido dos anos que nos passam, mas eu tenho condições de ser mais dinâmico. O que está me roubando? Então, o corpo, ele é um lugar de leitura da alma. Mas também é muito interessante, sabe, observar outras coisas a nível psíquico e emocional. Tipo, há que se conhecer onde é que está a especialidade do meu ser. Por exemplo, que amor é o meu, que somente o meu é, a ponto de estar aqui porque eu preciso, sendo quem eu sou, revelar aquilo que o universo é, que sem a minha presença o mundo não enxergaria. Então, tipo, que amor é esse que está em ti, que sem você eu não enxergaria o infinito. Mas também tem o lado humano, assim, há que se abraçar, que dor é essa que me humaniza. No nível psíquico, há que se estudar e se conhecer a nossa particularidade, portanto, também as nossas áreas de poder, e a nossa fragilidade, que são as nossas áreas de feridas. Porque, se eu enxergar essas duas experiências, sabe, eu vou crescer íntegro. Porque isso do amor, eu já venho através da divindade. Isso da dor, eu não consigo me livrar se eu quiser permanecer na humanidade. Então, doer é necessário para se humanizar, mas é preciso sentir amor para não perder a minha divindade. E quando eu junto essas duas experiências do amor e da dor, eu vou integrar o ser. Na maioria das vezes em que nós adoecemos, é porque nos apegamos à dor e esquecemos o amor que somos, ou narcisisticamente pousamos no amor e não nos aproximamos da fragilidade que temos. E os dois polos, eles nos separam da nossa essência, quando não estão juntos. Então, juntando os dois, mas isso se faz com terapia, isso se faz com dinâmicas, né? Isso se faz também com alguns rituais, né? Que se fazem em várias e diferentes formas, várias e diferentes formas. A única coisa que você falou agora me ressoa demais, né? Terapia foi um dos fatores que me ajudou muito em processos de dúvidas. Terapia foi um dos fatores que me ajudou muito em processos de dúvidas. Terapia foi um dos fatores que me ajudou muito em processos de dúvidas. Terapia foi um dos fatores que me ajudou muito em processos de dúvidas. Terapia foi um dos fatores que me ajudou muito em processos de dúvidas. Terapia foi um dos fatores que me ajudou muito em processos de dúvidas. Legenda Adriana Zanotto